Uma das marcas de calçados esportivos que mais inovou no ano de 2022 foi a Ace, trazendo as melhores tecnologias de amortecimento, responsividade e conforto. E nesse vídeo nós iremos conhecer as principais tecnologias de amortecimento da marca, tanto as mais antigas que ainda são usadas, quanto as mais recentes, que além de proteger o calcanhar e as articulações, melhoram muito o desempenho no momento da corrida. Olá corredores e caminhantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Corrida Segura. Eu sou Marcelo Pires e aqui você encontra dicas, reviews e novidades sobre corrida e caminhada. E hoje meus amigos nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal, onde nós vamos conversar sobre as principais tecnologias de amortecimento dos tênis. E a marca escolhida para esse primeiro episódio foi a Ace, que já está presente no mercado há mais de 70 anos. Como eu já comentei no início, foi a que mais inovou nesse ano que passou. Mas antes de nós começarmos, já verifique se você está inscrito aqui no canal. E se não está, mas gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo e se inscreva com o sininho para não perder nenhuma novidade. Dito isto, vamos conhecer um pouco mais sobre a Ace. A Ace foi fundada no Japão no ano de 1949 por Keihashiro Onitsuka. E a escolha do nome da marca tem muito a ver com o desejo de Keihashiro de fortalecer a juventude japonesa através do esporte. E essa filosofia está no nome Ace, que é um acrônimo para a frase em latim, Anima sana in corpore sano, ou mente san in corpore sano. Desde sua criação, a Ace vem buscando inovações tecnológicas para proporcionar ao usuário conforto, estabilidade e retorno de energia. Bem como proteger as estruturas musculares durante a prática esportiva. A maioria dos calçados da Ace possuem tecnologia em sua construção, que vão desde o material utilizado no cabedal até o solado que tem borracha carbonada de alta abrasão e durabilidade. Mas como o foco desse vídeo são as tecnologias de amortecimento, o que veremos a seguir são as quatro principais tecnologias na absorção de impacto. Gel. A mais conhecida da marca. Essa tecnologia visa proteger o corpo do impacto gerado a cada passo, reduzindo a fadiga muscular. Ela é composta por uma placa de gel localizada principalmente na região do calcanhar e tem alto poder de absorção de impacto. Os calçados que possuem gel no nome, obrigatoriamente já trazem a tecnologia embutida, mesmo que ela não esteja visível na entressola. E essa tecnologia de amortecimento pode estar associada com alguma outra, para oferecer mais conforto e proteção ainda. Exemplos de tênis que utilizam o gel são ASIC Gel Pacemaker e ASIC Gel Cumulus 24. Flight Fun. Localizada na entressola dos calçados, a Flight Fun é composta por microfibras de celulose adicionadas à espuma de EVA. É o material de entressola mais leve já fabricada pela marca e visa oferecer maior conforto, leveza e grande durabilidade. Hoje em dia já existem versões mais atualizadas da Flight Fun, mas ela ainda é utilizada em conjunto com outras tecnologias, como o gel do Cumulus 24, por exemplo. Flight Fun Blast. Entressola mais inovadora da marca, a Flight Fun Blast consiste na adição de polímeros de alta leveza e responsividade à espuma de EVA, para fornecer alta performance e o equilíbrio perfeito em peso, responsividade e durabilidade maciez. Exemplos de tênis com Flight Fun Blast são ASIC's Dyna Blast 3 e ASIC's Cumulus 24. Flight Fun Blast Plus. Evolução da Flight Fun Blast, a Flight Fun Blast Plus é a entressola mais macia já desenvolvida pela ISIC, turbinando os benefícios oferecidos pela sua antecessora, enquanto entrega cerca de 22% mais maciez do que o EVA convencional e 19% mais leveza em comparação com a versão tradicional da tecnologia. Um dos melhores tênis de corrida de 2022 foi o ASIC's Nova Blast 3, que trazia como principal tecnologia de amortecimento o Flight Fun Blast Plus, transformando o calçado no mais leve, macio e responsível de sua categoria. Mas fica difícil explicar a sensação de usar um Nova Blast, por isso eu sugiro que você não perca tempo e já compre o seu. Aproveita e confere os links na descrição desse vídeo, porque tem um desconto bem bacana esperando por você. Bem, esse foi um vídeo mais curto, mas espero que você tenha gostado. Se isso aconteceu, deixa o like para me motivar a trazer mais vídeos como esse. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até um outro dia!